A Jacuipense, esporte clube Jacuipense de 1965, vamos buscar a informação, é o Leão do Cisal, o Leão Grenat, o Jacupa, o mascote é o Leão, fundação em 21 de abril de 65, portanto tem 57 anos, o estádio é o Eliel Martins, estádio Arena Valfredão, 5 mil pessoas e fica em reação do Jacuip na Bahia. O treinador é o Rodrigo Chagas nesse momento e está participando do Baiano na Série A, Copa do Brasil e no Brasileirão Série D. Vamos lá então, dos títulos estaduais, somente teve um título que foi o Campeonato Baiano da 2ª Divisão em 1989, essas participações então tiveram algumas campanhas de destaque, que o Campeonato Baiano esteve por 16 temporadas, foi vice-campeão no ano passado, 2ª Divisão 14 participações, campeão em 1989, Copa do Nordeste 2 participações, na 2ª fase em 2022 e 2023, na Série C foram 2 participações, 11º colocado em 2020, Série D 5 participações, 4º colocado em 2019, então por esse motivo subiu para a Série C em 2020 e a Copa do Brasil, 2 participações e chegou à 2ª fase em 2015 e vai jogar agora em 2023 também a nossa Copa do Brasil. Muito bem, então essas são as características do nosso Jacuipense, Esporte Clube Jacuipense, mais um time que estamos trazendo aqui na nossa Série D+, a gente vai revelando aí as equipes, 64 equipes que vão fazer parte deste campeonato neste ano.